Olá, boa tarde a todos, dando continuidade ao livro Tal Teixing, capítulo 49. 49. O homem sagrado não tem coração, toma o povo como seu coração. Com os bons faço bem, com os que não são bons faço bem também. Adquirindo o bem, com os sinceros sou sincero, com os que não são sinceros sou sincero também. Adquirindo a sinceridade, o homem sagrado sobre o céu age cautelosamente fundindo os corações do mundo. O povo todo, com os olhos e ouvidos atentos, o homem sagrado os trata como crianças. Capítulo 50 Nascer na vida, entrar na morte. Dos que pertencem ao nascimento, entre dez a três. Dos que pertencem à morte, entre dez a três. Dos homens vivos, os que se movem para a terra da morte, entre dez a três. Ouvi dizer que o bom cultivador da vida viaja pela terra e não se confronta com rinocerontes nem tigres. Os rinocerontes não têm onde enfiar o chifre, os tigres não têm onde cravar as garras e as armas não têm onde alojar as lâminas. E qual a causa? Nele não existe lugar para a morte. Lindo, né? 51 O caminho gera, a virtude cria. A matéria forma, a conclusão completa. Por isso, os dez mil seres veneram o caminho e estimam a virtude. O caminho é venerável, a virtude é estimável. Pois eles não segregam e são constantemente naturais. Assim, o caminho gera, a virtude cria, fazem crescer, fazem nutrir, fazem completar, fazem concluir, fazer o sustento e fazem a cobertura. Geram, porém não se apossam. Agem, porém não retém. Cultivam, porém não controlam. Isso chama-se misteriosa virtude. Lindo, né? Gostei muito. Lindo, lindo, lindo. Então, até os próximos vídeos. Arigato.